Estamos de volta aqui direto de Arapiraca, na Grécia de Alagoas, na cobertura das eleições de 2024, mais precisamente na escola de Jaume Matriz Santana, no bairro Primavelha. Já passam de meu dia, tudo tranquilo lá dentro, nenhuma fila, tudo tranquilo, o pessoal voltando realmente tranquilamente. Aqui fora a movimentação é de várias pessoas comercializando seus produtos, aproveitando esse 6 de outubro para vender seus produtos e ganhar aquele dinheirinho extra aqui nas eleições de 2024 em Arapiraca. Os comerciantes nessas eleições de 2024 faturando aqui na escola de Jaume Matriz Santana, no bairro Primavelha, nas eleições, tirar aquele dinheirinho extra. Como é o seu nome? Meu nome é Cauane. Cauane de quê? Cauane Ferro. Cauane Ferro. Como está o movimento, as vendas por aqui? Está muito bem, graças a Deus, muito movimento. Deu uma paradinha agora na parte da tarde, mas de manhã foi topado, graças a Deus. Até o meu dia deu para faturar. Deu para faturar bastante aqui. E o seu nome? Yuvan, Yuvan Alves. Yuvan, realmente isso dinheirinho extra vale a pena, né? Vale a pena, é muito bom, muito bom. A gente tem que aproveitar essa oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.